E aí galera da Terra, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camaroto Esportivo. Com notícia da Raposa, a primeira notícia que o desempenho absurdo do Renato Kaiser na Atlético-Guinhainense está fazendo o Anderson Moreira mudar de planos para ele no Cruzeiro. O atacante responde até a volta ao Cruzeiro. O atacante já falou que prefere ficar no Leão neste momento. Não é segredo para ninguém, mas ele tem um contrato com o Cruzeiro, ele pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro desfazendo o acordo que tem com o Atlético-Guinhainense para um jogador que vai até o final de dezembro, ele terá que retomar o Cruzeiro. Aproximando-se do início de abril, os gigantes do nosso país estariam aquecendo suas turbinas até a fase final dos estaduais. Para o Cruzeiro em especial, o período sem jogos é até um pouco bom. Por quê? Porque o Cruzeiro precisa arrumar a casa. A casa estava uma bagunça após a queda da Dilson Batista. O Anderson Moreira chegou num momento certo, um momento de paz, um momento de calma, um momento que ele vai ter tempo para trabalhar. Não pela questão financeira, já que a Raposa não tem receita no período sem jogos. Mas um tempinho aí pode ajudar sim o Anderson a arrumar a casa. Anderson foi anunciado como sucessor de a Dilson Batista. A única certeza que o treinador tem é que irá ter que enxugar o elenco do Cruzeiro. É o seguinte, o Anderson quer para a disputa da Série B 30 jogadores no plantel. O Cruzeiro, ou seja, muitos desses jogadores que subiram para o profissional, vão voltar para a base. É o caso de alguns jogadores que provaram seu valor. Como o Maurício provou, como o zagueiro Edu provou, como o volante Jadson provou. Então, alguns jogadores ficaram. Outros jogadores mostraram que ainda precisa voltar para a base para amadurecer, que na minha opinião é o caso do Marco Antônio. Nas oportunidades que teve, não foi tão bem. Foi poucas, foi sim. Não é legal comparar o jogador agora, mas ele tem que voltar para a base para ter um processo de amadurecimento melhor. Ou seja, o Cruzeiro também tem a volta de jogadores por empréstimo. Será aí no meio do ano. O plantel do Cruzeiro hoje ficará com, se voltar sim hoje, ficará com mais de 40 jogadores do plantel. Ou seja, mesmo com o desmanche que o Cruzeiro teve no final do ano passado, o plantel do Cruzeiro ainda é bem recheado de jogadores. Não de qualidade, de jogadores. Em relação aos emprestados, Drubes que deixa claro que todos os nomes vão ser avaliados por Anderson Moreira. A sentença também vai valer a pena para os encostados no time Marcelo Hermes e Patrick Bray. O Marcelo Hermes que deu até uma entrevista nesses últimos dias, falando da expectativa. Será que o Anderson vai querer que o Marcelo fique? Ele quer provar o seu valor? Ele quer ter oportunidades? Nem o Marcelo Hermes, nem o Patrick Bray. Nenhum deles eu acredito que sejam pior que o João Lucas. Que podem ser aí aproveitados até nessa competição ainda do Mineiro. Entretanto, nesses grupos de atletas, já um que a diretoria do Cruzeiro prioriza renovar o seu contrato. Estamos falando do atacante Renato Kaiser. Segundo informações do repórter Josias Pereira, do jornal O Tempo, a intenção do clube é renovar o vínculo de Renato, que se encerra em março de 2021. Evitando, assim, que assine um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de outubro deste ano. Daqui a pouco eu vou falar qual é o clube que está interessado no Renato Kaiser, que está interessado em tirar ele dos planos do Cruzeiro. Após contribuir na campanha que culminou no retorno do Dragão à Série A em 2019, Kaiser voltou a ser cedido ao time goiano agora até dezembro. Certo, tem um acordo aí que o Cruzeiro terá que ter um entrave, se quiser mesmo, no retorno do jogador. O Adilson Batista pediu o Robertson. Pediu o Robertson, que era reserva do Bragantino, mas não quis um jogador que era titular da Atlético-Guaniense, que hoje está se destacando. O jogador estava aqui, estava treinando, e ele falou que não seria necessário a permanência do jogador, que não seria utilizado. Em 2020, o camisa 9 do Atlético-Guaniense já balançou as redes sete vezes e deu mais três assistências em dez partidas. Na excelente fase, surgiu o boato em Goiânia de que o atacante de 24 anos pudesse retomar ao Cruzeiro antes do término do acordo. Seu empresário Vinícius Nascimentos foi sativo em entrevista à Rádio Sagres 730 e falou Acho bem difícil ele voltar ao Cruzeiro, porque o Kaiser está ambientado ao time. Disse o representante, citando que o próprio atleta preferiu o Dragão a outros clubes da temporada. Voltar a um lugar que ele está ambientado, claro que pesa. De acordo com fontes ligadas ao staff do jogador, somente uma situação de venda definitiva alteraria os planos de Kaiser com o Atlético-Guaniense. Vale lembrar que, mesmo assim, o time goiano tem prioridade junto do Cruzeiro em analisar quaisquer ofertas diante do camisa 9. O presidente do Dragão, a Dilson Batista, isso mesmo, já deixou claro que seu desejo é prorrogar ainda mais o atual vínculo com o atleta. Claro, um atleta com desempenho desse jeito, um atleta que nem pertence ao Atlético-Guaniense, está emprestado, claro que ele vai querer prorrogar o vínculo do jogador. O empresário também oferece um atacante do Cruzeiro, a Gesualdo, que é o treinador do Santos. Isso mesmo, durante tudo o que vem acontecendo, o Santos está de olho no mercado. São várias as equipes que precisam arrumar a casa e trazer reforços para a sequência da temporada. No Santos, Gesualdo Ferreira já pediu com urgência o departamento responsável para a contratação de um lateral esquerdo, desde a saída de Jorge, que não está caindo bem, e de um atacante. Além disso, o Peixe também está visando as ofensivas, visando trazer um jogador, mas, e segundo o site BolaVip, o atacante que foi oferecido por um grupo de empresários foi Renato Kaiser. Ou seja, o grupo de empresários que toma conta da carreira do Renato Kaiser ofereceu ele ao Santos. Ou seja, se o Cruzeiro quer o retorno do jogador, terá que entrar em contato o mais rápido possível com o Atlético-Guaniense e trazer de volta ele encerrando o vínculo de empréstimo que ele tem até dezembro. O Enderson falou, já admitiu, que quer sim um jogador do seu elenco. Só não sei se todo esse todo esse imbróio que o Cruzeiro terá que fazer para tirar o Renato Kaiser do Atlético-Guaniense vai valer a pena pelo futebol do jogador. E finalmente o jogador está no seu auge da carreira aos 24 anos, esperando sim que ele continue progredindo, subindo de nível. Quem é que eu quero saber nos comentários aqui? Quem de vocês desaprova o retorno do Renato Kaiser? Se não, vocês têm algum nome melhor do que o Renato Kaiser? O mercado está precário, galera. E o Cruzeiro tem um nome que já está assinado com o próprio Cruzeiro. Ou seja, não terá que pagar nada. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Já deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.